Vamos lá, porque eu quero saber tudo. E eu sei que tem aquela brincadeira também dos aniversariantes, aquela brincadeira que eu gosto muito. Olha, eu acho que hoje você vai passar ilesa, acho não, tenho certeza que você vai passar ilesa, você vai começar comigo bem tranquilinha, porque não tem cantor na nossa lista hoje. Mas durante a semana vai ter, então fica tranquila, né? Pra quem se lembra, pra quem assistiu ao programa do dia 15 de novembro, Camila foi quem apresentou aquele nosso jogo lá, que eu me esborrachei aqui no chão, né? Gente, não dá. Foi patifaria, gente. Eu nunca ri tanto na minha vida. Pois é, e a gente fez quem é o cantor, né? Exato, e a diretora acabou de suprar aqui no meu ponto que esse ano tem mais. Tem? Então, ó, se preparem, porque a gente vai brincar bastante. Bom, vamos começar com os aniversariantes do dia? Vamos lá, Gabi. A gente começa com a atriz Nisete Bruno, ela que ganhou aí o troféu Mário Lago no final do ano, lá no programa Domingão do Faustão, merecidamente pela sua carreira brilhante. Um beijo pra você, Nisete. Amo o seu trabalho, acho você incrível. Maravilhosa, ela é uma inspiração pra gente, linda. Outra também que é incrível é a Lady Francisco, que tá fazendo aniversário hoje. Um beijo pra você, Lady Francisco. Feliz aniversário. Feliz aniversário. O ator Nicolas Cage também, que tá fazendo aniversário hoje. Beijo pra você, Nicolas. O Kazé Peçanha, apresentador, também tá fazendo aniversário hoje. Um abraço pra você, Kazé. Um beijo. Ele que é casado com uma amiga minha, o Kazé. Ah, é? Casado com a Fernanda Thompson. Um beijo pra você, Fê. Bacana, beijo pro casal. É, e um abraço também agora pro Lewis Hamilton, né? Piloto de Fórmula 1, um dos caras mais premiados da atualidade, né? Um beijo pra você, Lewis. Felicidades. Campeão, né? Beijo, feliz aniversário pra todos eles. Então tá bom. Pra você que tá assistindo a gente também, tá fazendo aniversário, um beijo, com muita luz, com muito amor. Feliz ano novo, né? De aniversário também. É, exato. Daqui a pouco vai ter carta do aniversariante também, então já fica ligada aí. Já fica ligada. Pra ver as previsões, né? Boa, boa. Então tá bom. E aí, você já começa com as pecocas? Ah, vamos começar, né, gente? Vamos, vamos. Vamos já pra essa troletada que começou a rolar aí no fim de semana, essa treta que ninguém esperava. Aí você pega dois nomes da música, você fala, gente, em que momento esses nomes iam se cruzar e se cruzaram no barraco? Então, estamos falando aí de Alexandre Pires e Gustavo Lima, né? Nossa! Duas pessoas bastante queridas pelo público, um com muitos anos de carreira, outro com relativamente começando, né? O Gustavo Lima já tem uns anos também, mas tem menos estrada do que o Alexandre Pires. E, menina, rolou uma treta, por quê? Os dois iam se apresentar lá em São José, na cidade de São José, em Santa Catarina. E aí o Alexandre Pires ficou pé da vida, por quê? Em cima da hora, ele soube que o show dele tinha mudado de horário. Inicialmente, a ideia, né, seria assim, primeiro canta o Gustavo Lima, primeiro canta o Alexandre Pires e depois canta o Gustavo Lima. Ok, o que o Alexandre Pires fez? Ó, vou ali, resolvo a minha vida, vou colocar coisas pessoais pra fazer, de repente ele tinha algum outro compromisso profissional, tudo ali já tinha sido esquematizado. Só que, horas antes do show acontecer, o Alexandre Pires ficou sabendo que, na verdade, o Gustavo Lima iria abrir o show, ele ia abrir o evento e ele ia fechar. E aí ele ficou pé da vida por isso e foi pras redes sociais desabafar. Ele se sentiu desrespeitado, cá. Ele se sentiu desrespeitado. Porque, ó, a fala dele dá pra entender. Ele falou o seguinte, ó, a equipe disse que não era para montarmos o palco porque o show dele seria primeiro, o show dele, do Gustavo Lima. Se não fosse assim, o cantor iria entrar no avião e iria embora. Ou então, que a casa escolhesse um dos dois shows. E aí ele falou uma coisa que é muito importante, ó, em meus 30 anos de carreira, eu nunca passei por uma situação tão desagradável, com tanto desrespeito. E aí, o Léo Dias conseguiu entrevistar o Gustavo Lima e o Gustavo Lima, assim, embora ele tenha dado uma justificativa bastante plausível, eu achei muito assim, sabe, ah, a bola é minha, se você não quer, se você não obedecer as minhas regras, eu pego a bola e vou embora. Entendi. A resposta dele foi mais ou menos assim, bem de criança mimada. Ele falou o seguinte, ó, fui descobrir que o Alexandre estava no projeto há uma semana atrás. O pessoal da casa fez um cronograma e a gente fez outro. Até porque esse mês eu estou de férias e tenho dois filhos pequenos em casa e necessitam muito da minha presença. Quem estava pagando o cachê do Alexandre era eu. Então, eu poderia colocar ele no horário que eu quisesse. O projeto é do Gustavo e não do Alexandre. O dia que for um projeto dele, aí eu canto a hora que ele quiser. Acho uma baita infantilidade. Ô, Gustavo, vem cá. Será que é só o Alexandre Pires que está sendo infantil? Eu acho que, na verdade, o que o Alexandre Pires estava querendo ali era respeito pelo trabalho dele, né? Uma coisa que você combina, né? Deixar ali tudo certinho, tudo acordado. É o que você falou, é uma questão de respeito. E, geralmente, pelo que eu sei em todos os shows, o ator que encerra é o cantor principal do show. Exato. Mas tem essa questão do Alexandre ter muito mais experiência, muito mais tempo de carreira do que o Gustavo. Então, acho que seria bacana da parte do Gustavo, né? É, eu acho que assim... Obrigado, obrigado. Eu acho que por uma questão, assim, de gentileza, de elegância, de respeito pelo trabalho do colega, né? A gente está falando de dois grandes nomes da música. Seria legal, de repente, o Gustavo ter pego o telefone e falado assim, Alexandre, então, deixa eu te contar uma coisa. Eu estou com dois filhos pequenos em casa, sabe? Eu preciso estar mais perto deles, preciso ser liberado um pouco mais cedo. Poderia fazer essa gentileza de fazer essa troca comigo, tal, não sei o quê? Gente, você acha que o Alexandre Pires não ia aceitar? Imagina, tenho certeza que ia aceitar. Esse homem com mais de 30 anos de carreira. Uma coisa que eu estava reparando nas redes sociais ontem, que o pessoal comentou muito e que é verdade, nesses 30 anos de carreira, desde a época do Só para Contrariar, eu não lembro de nenhuma polêmica envolvendo o Alexandre Pires, que ele deu ataque de estrelismo na carreira dele. Ele é muito tranquilo, né? Ele é muito na dele, muito tranquilo. É a primeira vez que eu vejo o Alexandre Pires envolvido numa discussão envolvendo o trabalho. Eu nunca vi ele fazer nenhum barraco a respeito disso, seja em entrevista, seja mandando em direto, em rede social. Eu nunca vi. Obviamente, ali, a vida pessoal, a gente sabe que rola umas tretas assim, né? Mulherada e tudo mais. Às vezes, quando rola esses papos. Mas, de trabalho, a gente nunca viu ele desrespeitar ninguém. A gente nunca ouviu isso do Alexandre Pires em termos profissionais, né? Agora, do Gustavo Lima, a gente já ouviu algumas coisas. Só que aí, o recado que a gente dá, né? Assim, o que a gente espera, né? É que sempre que a pessoa tenha um pouco... Se coloque um pouco no lugar do outro, né? Porque a gente... De repente, se o Alexandre Pires tivesse marcado um outro show para fazer logo na sequência, o Gustavo Lima ia estar prejudicando a agenda dele, né? Ah, ia complicar a vida dele também. Pois é. Mas o que você falou, é tão simples. Às vezes, falta comunicação, né? Exato. Eu acho que falta também, sabe o quê, Ká? A pessoa se colocar um pouco no lugar do outro. Sabe? Eu acho que o grande problema, hoje em dia, das pessoas é esse egoísmo, esse individualismo, sabe? Ah, eu estou pagando, eu vou lá e faço. Gente, calma aí. Tá, ok. Você está pagando o cachê do Alexandre Pires. Você não precisava nem ter falado isso, porque eu já acho uma baita deselegância, Gustavo. O ponto é... Você simplesmente, antes, assim, pouco tempo antes, faz essa desorganização. A gente sabe que um show seu dura aí umas duas horas, aí quando você se empolga vai até mais longe, né? Porque os seus fãs gostam bastante aí das suas músicas. Mas, gente, pensa. Faz toda essa troca. Então, o Alexandre Pires já seria empurrado aí umas duas, três horas para frente. Só que aí tem mudança de palco, tem mudança de estrutura, que vai no mínimo mais uma hora. De banda, de instrumento. O pessoal aqui da equipe técnica pode falar melhor até para a gente. Só para preparar o estúdio aqui, gente, ó. Imagina o palco de um show também, que é coisa para caramba. Então, eu acho que é a questão do... Se colocar no lugar do próximo. Faltou um pouco isso, né? Bom, mas enfim. O ano só está começando, tá, gente? Essa é a primeira grande treta. A primeira. Pois é. E tem notícia muito fofa agora. Muito, muito fofa. Tem, tem muito fofa, sim. Ah, que delícia. Bom, quem está aí acompanhando as redes sociais, viu que a Tiziane Pinheiro está grávida. Está grávida. Pela segunda vez, né? E aí, eles fizeram, tanto a Tizzi quanto o César Tralhe, eles estão aí curtindo as férias na Bahia, e aí eles resolveram fazer o Chá Revelação. Para, enfim, para a Tiziane saber qual é o sexo do bebê que ela está esperando. Você faz ideia de qual seja, Cá? O sexo do bebê? Exato. Eu já vi. Você já viu? Eu já vi na Tiziane Pinheiro. Olha que estraga prazer, gente. Eu vi. Eu não vou falar que eu não vi. Não tinha como não ver, né, gente? Mas eu errei. Sério? Porque o que eu tinha pensado antes era um, e aí depois que ela colocou era outro sexo que eu tinha imaginado. Pois é. A Rafinha, a Rafaela Justos, vai ganhar uma irmãzinha. Uma irmãzinha. Gente, fofo, né? Eles fizeram o Chá Revelação lá na Bahia, que nem eu comentei. Eles estão de férias. A Elô Pinheiro, né, que é a mãe da Tiziane, estava lá também, acompanhou o Chá Revelação. E vai ser o segundo filho da Tizzi, né? A Rafa já é a filha dela do casamento com o Justos. E vai ser a primeira, e o primeiro filho, né, de uma forma geral, do César Trani. A gente nem precisa dizer que ele está com sorriso de orelha a orelha. Não tem como não ficar, né? Não tem nem como. Não tem nem como. Engraçado que esses dias, foi quando que foi, gente? Foi logo quando ele voltou desse período de recesso das férias dele, de fim de ano, né, que foi apresentar o SP1. Eu estava reparando na postura do tralho e na televisão. Sabe quando a pessoa parece que está flanando, assim, pisando na nuvem? Fica mais iluminada, não sei, né? O sorriso fica mais largo, muda mesmo. Pois é, é a notícia de que vai ser pai, né? Ele não sabia ainda o sexo da bebê, mas dá pra ver na cara dele, que ele está feliz pra caramba com essa novidade, né? Com essa notícia. E a gente também, né? Porque a gente acompanhou as idas e vindas desse relacionamento, né? Eles terminaram aí umas duas vezes. E também o César Trani, ele é tão transparente, tão transparente, que inclusive nas vezes em que ele terminava com a Tiziane Pinheiro, né? Ou ela terminava com ele, dava pra ver que ele ficava mais sério no SP1. Eu percebia. Nossa, direto. Mas dá pra perceber. Gente, é que essas notícias do coração vestem com a gente, né? Vestem com a gente, não tem como. Por mais que você veste ali um personagem, de repente, de jornalista, mas não tem como. E principalmente a gente que assiste eles todos os dias, você percebe quando tem alguma coisinha diferente. Aqui mesmo, quando está a Rê ou a Gabi, ah, você está com uma dorzinha de cabeça, você olha, você está com alguma coisinha hoje. Você percebe, porque você acompanha todos os dias aquela pessoa, né? Então a gente só pode desejar muita saúde, muita felicidade pra esse casal maravilhoso. E que venha aí essa princesa aí pra fechar, né? Ou não, ou não fechar, de repente. Ou não fechar, venham outros, né? E ela já está falando... A família aumentando, isso é bom demais. Ela já está até falando de nomes, ó. Deixa eu até passar aqui pra vocês, porque ela falou, olha, gosto de Manuela, gosto de Sofia. Eu gosto muito desses nomes, viu? Manuela é lindo, Sofia é lindo, né? Os dois. Eu acho que Manuela... Eu gosto dos dois nomes. Gosto de Sofia porque é curtinho, eu também estou nessa vibe, assim, de nomes curtos. Mas Manuela, né? Rafaela, Manuela, de repente fica ali no... Eu gosto, né? Mais parecido das duas. Não é? Uma dupla? Rafaela e Manuela. Vai que as duas vocês vão cantar, fazer uma dupla de sertanejo universitário quando ficarem adultas, gente? Manuela e Rafaela. Não é? Imagina só. E outro registro aqui importante também, né? Antes da Tice engravidar da Rafaela, ela teve uma outra gravidez, que ela perdeu, que também era uma menina. Então, assim, a Tice é mãe de menina, né? De menina. É mãe de menina, já deu pra saber, né? Um beijo pra você. Um beijo pra você, Tice. Um beijo pra você, Trale. Vamos contar essa notícia aqui que a gente já antecipou lá no ano passado. E aí muitas pessoas falaram, não, é mentira. A gente contou aqui em primeira mão pra vocês. Mas, enfim, nada como tempo pra vir à tona e esclarecer todos os boatos. Lembra que a gente falou em dezembro que o Fábio Porchat, ainda contratado da Record... Em dezembro? É, foi em dezembro. Comecinho de dezembro. Ainda contratado da Record com o programa No Ar tinha ido lá pro Rio de Janeiro gravar um programa da Globo. É verdade. Pois é. A Record tinha liberado porque o contrato dele já tinha data pra acabar. E ele foi e gravou uma participação no Tá No Ar, que é o programa do Marcelo Adnet e do Márcio Smelling, que vai ter a última temporada estreia agora na Globo, estreia no dia 15. E aí, essa participação do Porchat lá no Tá No Ar é uma participação muito breve. A gente tem o vídeo pra mostrar? Não, então não temos o vídeo. Mas é um vídeo muito engraçado, gente. Muito engraçado. Já está disponível nas redes sociais. E nesse vídeo, não sei se vocês aí de casa assistem o Tá No Ar. Quem não assiste, eu super recomendo que é um programa de humor ótimo. Nesse programa, tem várias chamadas, assim, que aparecem, ou nos intervalos, ou no final do programa, do público comentando, de uma forma geral, coisas que tenham a ver com o programa. E vira e mexe, eles colocam os famosos. Só que agora, eles gravaram as chamadas, né? anunciando a última temporada. Já teve o Carlos Alberto de Nóbrega, o Fábio Porchat também agora gravou. E o Fábio Porchat, ele fala uma coisa muito, muito, muito engraçada. Ele fala... A temporada fala, né? Desculpa, a chamada é sobre o fim do programa. Ele fala o seguinte, ó. O programa não é ruim, não. O problema é o elenco. De repente, trazendo de outra emissora, o pessoal até topa com dinheiro legal. Brinca o Porchat, né? Fazendo uma referência a si mesmo, né? Tipo, ó, me contrata, tô disponível aí, né? Tô aceitando. E aí, as redes sociais da Globo também aproveitaram pra dar uma cutucada no Fábio Porchat, né? Falando assim, ah, a gente sabe que você quer, né, Porchat? Bom, a gente sabe que sim, o Porchat já confirmou também que ele está conversando com várias emissoras e uma delas é a Globo. Ele já apresentou a ideia de ter um talk show na Globo. Na Globo. A Globo falou pra ele, olha, a gente vai voltar a conversar sobre isso em 2019, só que ele não assinou contrato nenhum, gente. O único canal com o qual ele está contratado, que ele segue contratado, é o GNT, onde ele apresenta o Papo de Segunda e ele vai ter um novo programa sim no canal. A gente não sabe se ele vai ter programa de entrevistas, se ele vai ter programa de humor, enfim, a gente ainda não sabe qual a linha que ele vai seguir no GNT. Mas, ele segue no canal e pra Globo, gente, dois palitos, né? Globo quer. Não é? Faz tá um pulinho ali, né? Então tá com o pezinho lá. E ele merece, né, gente? Ele é maravilhoso. Eu acho ele talentoso demais. Ele é muito talentoso, realmente. Bom, Gabs, eu volto daqui a pouquinho pra gente falar mais notícias. Agora, ó, vem comigo que tem mais, fofoca. Sim, não, e eu vou ficar bem atento a esse quadro na quarta-feira porque, gente, a gente sabe que começo de ano é puxado, né? É puxado. EPT, EPTU, IPVA, material escolar pra criançada, Jesus amado. Eu não tenho filho, né? E tem que ficar atento, né, Gabi? Porque às vezes a gente tá pagando uma conta que de repente não tá correta. Exato. Ou também tem que ficar atento com as contas que chegam e não chegam, na verdade, né? Quando você vai ver lá depois... Ah, o nome tá sujo, por quê, gente? É, então, né? Tem que tomar cuidado com todas essas contas de começo de mês, de ano, né? Bom, vamos falar de treta, menina? Vamos. Treta, bafão, bafão. Qual que é o bafão agora? Olha, tem duas pessoas que eu acho que se colocar junto, juntas, numa sala escura, depois que a gente abrir a porta, depois de uma hora, só uma sai viva. Sério, gente. Essas duas pessoas se chamam Mara Maravilha e Lívia Andrade. Ó, ontem foi ao ar mais uma edição do programa Silvio Santos. E novamente as duas tretaram durante o programa. Já estava gravado, né? Não foi ao vivo. Mas rolou uma treta novamente com o Silvio, obviamente, né? Ele sabe que as duas se odeiam, colocando lenha na fogueira. Colocando lenha na fogueira. Ele gosta. Só que o negócio foi tão forte que a Lívia chegou a mandar a Mara Maravilha calar a boca durante o programa. Ela falou, cala a boca que eu estou falando com o patrão, disse a Lívia para a Mara no meio do programa. Só para vocês terem uma ideia, né? As alfinetadas rolaram ali e tal. E aí, o Silvio começou a tentar meio que, como posso dizer, defender a Mara Maravilha, só que é uma defesa com ataque, na verdade, né? Ele defendeu sem defender muito, né? E ele pegou e começou assim, né? Ele falou, olha, a Mara chuta a bola quando a bola vai no pé dela. Os outros que são bola murcha ficam todos com os ciúmes dela. Então, assim, essa fala do Silvio foi meio que para falar assim, olha, a Mara é uma pessoa muito versátil. O que a gente colocar ela para fazer, ela faz. E eu concordo com o Silvio. Eu concordo com o Silvio. A Mara realmente é uma pessoa versátil. realmente ela tem um talento muito grande, porém, o problema dela é que ela não é uma pessoa que causa muitas amizades. Ela é uma pessoa difícil, né? E aí, depois de ele elogiar a Mara, ele pegou e falou, ele começou a dar uns ataques, né? Ele falou assim, ela, a Mara Maravilha, vai para o Fofocalizando e aquele rapaz lá do Rio de Janeiro, o Léo Dias, fala, eu não posso com a Mara. Eu falo uma coisa e a Mara me interrompe. Ela vai para o programa do Ratinho e o Ratinho fala, não dá, poxa, só ela quer aparecer. Só falta aparecer de bigode e cacetete na mão. Cutucou o Silvio Santos aí sobre a Mara, né? E aí, o Silvio mandou um recado para a Mara. Se você não tomar jeito, o pessoal vai dar um jeito em você. E aí, a Mara tentou se defender. Não tem jeito, meu nome é Mara e o meu sobrenome é Maravilha, entendeu? Eu sou prata do Silvio Santos, sou DNA do Silvio Santos e defendeu a Mara. Deixa eu até fazer um parênteses, né? Antes de chegar na parte da polêmica toda, mas esse recado aqui que o Silvio Santos deu para a Mara Maravilha é um recado muito sério. Eu sei que a Mara assiste aqui ao programa, inclusive, ela me procurou, foi no sábado, a gente trabalhou até o dia, deixa eu ver, 21, foi isso? 21, 2, 3, isso, a gente trabalhou até o dia 21, no dia 22 a Mara me procurou pelo WhatsApp, eu nem respondi porque eu tinha acabado de fazer a cirurgia no rosto, não tinha nem como falar, mas ela me procurou porque ela ficou indignada com algumas coisas que a gente comentou aqui de uma entrevista que eu havia feito com a Lívia Andrade. Bom, Mara, tudo que foi falado aqui no programa, em relação a seu comportamento e a sua postura, a gente se apoia no que todos os outros colegas que já trabalharam com você falaram. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra você, a gente já se encontrou, a gente já conversou pessoalmente, você sabe que eu adoro o seu trabalho, eu adoro você, só que as pessoas que trabalham com você não gostam de você, aí eu já não posso fazer muita coisa, né? O que a gente comentou aqui é uma realidade. E tanto é verdade que no programa desse fim de semana lá no Silvio Santos, a maior prova de que as pessoas que trabalham com a Mara Maravilha não suportam a Mara Maravilha foi numa brincadeira que o Silvio Santos fez durante o programa ele perguntou para o pessoal lá do Jogo dos Pontinhos, né, o que que eles gostariam, onde que eles gostariam de ver a Mara Maravilha trabalhando? No Fofocalizando, que é o programa de fofocas lá da tarde da SBT, ou lá no programa Silvio Santos, no Jogo dos Pontinhos. E o que que deu? Só que aí, olha o que aconteceu. Lá no painel de jurados do Jogo dos Pontinhos, a Lívia Andrade é a única que trabalha nos dois programas. Então, para ela, é vantajoso, o que? Ela virar a Mara Maravilha só uma vez por semana, né, do que ver todo dia lá no Fofocalizando como acontecia. Então, ela colocou lá na plaquinha, no Jogo dos Pontinhos, no programa Silvio Santos. Só que todos os outros lá do programa colocaram para ela trabalhar no Fofocalizando, porque não queriam ela lá. Outra coisa chata que aconteceu, para mostrar como a Mara está com com a popularidade baixa, Mara, por conta de todas as tretas que já rolaram. E assim, não fui eu que criei a treta, não foi nenhum jornalista que criou a treta, foram vocês que criaram a treta. Quem é o culpado, cada um conta a sua versão, né? Teve um momento lá que eles tentaram elogiar a Mara Maravilha e tudo mais, só que a plateia nem aplaudiu, nem aplaudiu. O diretor precisou colocar aplausos falsos lá para tapar o buraco. Bom, o momento do cala a boca foi quando a Lívia estava conversando lá com o Silvio Santos e a Mara Mara foi atrapalhar e ela mandou a Mara calar a boca. Enfim, gente, são duas pessoas que precisam aí levantar a bandeira branca da paz. Então, tá bom, é isso aí. Olha, eu vou agradecer aqui a roupa, esse macacão lindo da Lússalerno, 5588-0420, o brinco da Ledaimon, 19-3038-1906 e o anel da Fanny, 3712-1220. Gabi, meu bem, vamos levantar. Vamos levantar. Ótima parceria. Essa semana seremos eu e a Camila, então... Até sexta-feira. Até sexta-feira. Segunda reta de volta. Exatamente. E amanhã a gente está de volta aqui esperando por você. Então fica com a gente que, olha, tem muita coisa boa durante toda a semana. Obrigada. Jura, meu amor. Foi ótimo. Parabéns, viu? Muito bom. Até amanhã, gente, nove e meia aqui no Revista da Cidade. Beijo, gente. Obrigada.